Boa tarde galera, hoje nós vamos fazer um passeio inútil, nós estamos indo para Aracatuba, lá no centro ferroviário de Aracatuba Na verdade lá é um cemitério de vagões de trem, tem um monte de vagão de trem abandonado lá e nós vamos lá dar uma coringada lá E aí galera, beleza? Guilherme, André, Carol, Fran Carlos e eu É isso aí, vambora então, partiu cemitério de tens, vai, bora lá É isso aí Dani, o que você espera do passeio hoje Dani? Fala aí com o pessoal Ah, acho que vai ser legal, eu gosto de passear assim em lugares exóticos assim É, né? Acho que vai ser legal Nós estamos saindo agora de Birigui, né? É, pegando a rodovia Marechal Rondão, rumo Aracatuba É isso aí É isso aí, feriadão, dia a dia, tiradentes Tiradentes, cortezeiro de 21 Legal, 21 de abril Tem uns dentes aqui para tirar Ixi, nós temos um monte Olha aquela árvore que linda Legal, né? Paineira A famosa paineira E aí Dani, onde que nós estamos chegando aqui Dani? Estamos chegando em Aracatuba já Aracatuba Chegando na entrada da cidade É isso aí Nesclé do Brasil Oi? Ah, já vai entrando, hein? Não sai da frente não para ver Amarelo, lambe, hein? Olha quanto eu vi sinal ali É Tá bom, né? Eu vou pegar a terra Já pegou? Estava programada a terra? Estava, né? Estava Estava sim Olha os vagões Já é aqui Já Ah, Dani Ah, moleque Que legal Cemitério de vagões Dani, chegamos Dá para entrar Só que a gente vai entrar pela Pela estação Aí, Dani Chegamos Bora lá ver Bora E aí Dani Onde que nós chegamos aqui? No cemitério dos vagões Cemitério dos vagões Ó Tá um mato do caramba, né? É Legal, hein? Hum Ah Nem tem lixo aqui, né? Tem até galho de árvore, cara Acho que é bem existente É É É Vamos fazer um tour? Vamos, vamos Dá Eu acho que Eu vou fazer um esforço Depois nós vamos Vamos subir uma escadinha dessa aí Para filmar lá de cima Legal É, Dani O povo joga lixo O povo é porco É Até aqui o povo acha de jogar lixo, né? É Ah, vai chegar uma hora ali que vai acabar, né? Ou mais fácil de jogar Ah, tá Mas é Faz pro baixo E aí, André E aí, pai, é beleza? Carol Tem até um litrão de pinga ali, cara Tem até um litrão de pinga Tem um turote ali também Vamos embora Vai, Dani Toca o barco Nossa, que mato Que mato do caramba aqui Um belo de mato Oi 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 A Carol acertou, viu? Fim de calça A Carol acertou, viu? A Carol acertou T Inscrevei Outro 10 Padre Ah Dani, é de madeira aqui ó, estou vivendo um buraco aqui Sorte sua que eu não filmei Claro que dá, tudo tem um fim, ali ó, aquele ali é o último vagão Do outro lado lá tem uns vagão de passageiro pra gente entrar Ali ó, é o último ó Tem que tomar cuidado pra não enroscar o pé Passou um boi Dani Ô Dani, passou um boi nessa cerca Esse aqui é vagão de passageiro, Guilherme Esse aqui é top Aí ó É um vítão de passageiro, Guilherme Um vítão de passageiro, Guilherme É um vítão de passageiro, Guilherme Quer subir lá, Dani, pra tirar uma foto? Olha que legal. Vamos por aqui? Vamos pela frente ali, ó. Aí não dá pra passar não, André. Vamos mais pra frente aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.